Devisão Notícias. O jornalismo é a cura para a desinformação. Acaba de chegar a triste notícia, que morreu a criança que ficou 18 horas presa em buraco de 8 metros em Minas Gerais. Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, não resistiu. Depois de ter sido retirado do buraco pelo corpo de bombeiros, em um resgate que durou mais de 16 horas, Pedro foi levado para atendimento hospitalar. Os socorristas tentaram reanimar, mas ele não resistiu e morreu. Até a última atualização, não havia a confirmação se a morte foi a caminho do hospital ou na unidade de saúde. A morte foi confirmado pela Prefeitura do município na manhã desta segunda-feira, 22. Lamentamos profundamente o acontecido, e que Deus conforte a família. A morte foi um projeto de saúde.